E aí pessoal do YouTube, eu vim trazer aqui mais um vídeo para vocês O Unbox de um jogo do Nintendo Wii Que eu comprei com preço muito bom Pelo mercado, pelo site do Extra Trazer aqui para vocês Pessoal, esse jogo custou O total R$20,25 E o frete Isso aí é o total Mas o jogo realmente custou R$15,90 E mais o valor do frete R$4,35 Aí o total R$20,25 Levou em torno de 5 dias para entregar Aqui pessoal, eu estou tirando aqui o jogo É um jogo de aventura É qualificado Indicado para criança de 10 anos Não é recomendado para menos de 10 Caso da violência E aqui é um jogo de um anime Que eu assisti já nesse canal de TV aberto Achei da hora Então eu vi lá o preço Também eu cheguei a ver o vídeo desse jogo Que é um jogo de aventura muito simbom Eu vendo no peru vídeo E o nome é o jogo do I E um preço bacana lá no peru extra Comprei O nome é Generalta Rede X Agente Providência O jogo é da Activisa Ele usa o controle Tirar a capa dele aqui para vocês Aqui é o manual do jogo Aqui é o CD É um jogo do I Que eu recomendo Para quem achar um preço Achar pelo preço bom Assim igual eu achei Aqui é o R$15,90 Aí com mais um frete de R$4,35 Que sai o total de R$20,25 Compensa Para quem em casa tem Quer comprar um jogo desse Para o IU Que não tenha o IU E não seja Que ele não seja desbroqueado Ou até quem tem o I Que seja bloqueado Não queira comprar jogo Paraguai Aqui é o CD Se eu estiver postando esse vídeo Eu acho que Não sei se vai ter lá Já no extra Ainda disponível esse jogo No site do extra Mas se tiver Compensa muito Comprar O jogo General Da Rede X Agente Of Providence Providence Então pessoal Esse aqui foi mais um Unbox Do meu canal Do jogo Que eu comprei De aventura Venturão Peru extra E recomendo esse jogo Até o próximo vídeo Pessoal